É isso aí pessoal, celebridades que ficaram pobres, atores americanos, perderam tudo, dinheiro. É, você pode estar nadando dinheiro agora, mas se você não cuidar, dinheiro não cai do céu pessoal. Vamos conhecer as celebridades americanas dos atores, né, que perderam muito dinheiro, e lutador, até lutador de boxe. Vocês sabem a maioria, vamos ver como é lá os americanos, né, vamos começar. O primeiro é o Mike Tyson, é, tomou um jab da recente general dele, né, porque ele ganhava mais de 500 bilhões de dólares, e hoje deve mais de 20 milhões de dólares, né, realmente um soco no olho. Ele tomou um jab, um cruzado direto, tudo, perdeu muita grana, o Mike Tyson. Emponhou ele as grandes lutas, ele chegou a fazer alguns filmes de sucesso, até comédia, participou de alguns filmes, mas ainda está se recuperando o grande lutador Mike Tyson. Vamos ver o próximo pessoal. Ah, esses vão te surpreender, vocês vão ficar assustados que nem a cara do Nicolas Cage aqui. O Nicolas Cage, um grande ator, fica no resto dos filmes dele, vários filmes, vários, para falar um ou outro. É mais assustador do que ele fazer um super-homem nos anos 90, né, que ele foi cortar para fazer um super-homem. Olha aqui como ele ficou estranho, como um super-homem. Não acabou saindo um filme que ele fez, ele fez tipo um piloto, mas ele ganhou muito dinheiro, investiu em carros, mansão, comprou muitos bicos, ele é tanto de quadrinhos, né, muitos quadrinhos, HQ, mas com a separação, pensão, essas coisas, ele perdeu muito dinheiro. É quem diria, hein, um grande ator assim, não dá para falar todos os filmes, muitos filmes ele fez, agora está em baixa, torcemos que ele se recupere, mas é como se ele estivesse voando lá no céu e tivesse caído. Do nada, uma grande queda. Vamos ver o próximo pessoal, quem foi que faliu também? O Blade, o Blade, na verdade o ator Wesley Knight, famoso pela saga Blade, esse daí, além de ter falido, ele ainda foi preso. Se negar imposto lá nos Estados Unidos, é sério pessoal, você vai preso mesmo. Ele pegou alguns anos de caderno, já foi solto, até que está participando do filme Mercenários, que vocês devem ter visto, mas ainda está se recuperando. O próximo vai ficar tão assustador, duvido que fique mais assustador que esse, que é o Brandon Fraser. É, amiguinhos, grande sucesso, veja como ele está hoje, ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro. E olha como ele ficou, também ficaria se perdesse os melhores que ficaram. Vários filmes de sucesso que fez, e agora está praticamente falido, né? Perdeu até o cabelo. Rapaz, o cara ficou mal mesmo, hein? O cara até caiu. O próximo, vocês conhecem, todo mundo é o próximo, Johnny Depp, é, que até está fazendo alguns filmes recentes, fez um no Harry Potter, né? O Capitão Sparrow, que todo mundo lembra, do Pirata do Caribe, deve estar procurando um tesouro numa ilha agora, porque faliu completamente. Em 2017, ele decretou quase falência, ele alega que a empresa, os empresários, que eu representava, estava mal na gestão dos seus bens. Fez vários personagens aqui, como você pode ver na tela, Eduardo Mão dos Tesouros, fez a Fantástica Fábrica de Chocolate, fez Anjos da Lei, a série dos anos 80, chapéreiro maluco, é muito personagem, e hoje, praticamente falido. Teve o caso, também, da agressão, mulher que foi filmado, e foi isso, né? Uma grande recuperação do Johnny Depp, né? Infelizmente, um grande ator que enfrenta grandes problemas financeiros. Isso aí, pessoal, o dinheiro é assim. Se você brinca com ele, não adianta você ganhar 10, 20, 30, 40 milhões. Se você não cuida do dinheiro, já era, cai tudo. Há muitos outros atores famosos que tinham muito dinheiro perto da erotura. Não dá nem pra citar. Por isso que eu falo, dinheiro que você tem na mão, guarde, porque senão você perde tudo. É isso aí, crítico dos fatos aqui, acompanhando.